Estou de volta, 7 horas e 43 minutos. Aline, por favor, mais informações da manhã de quarta. Aline, querida. Isso mesmo, Sérgio. Estou de volta para trazer uma notícia triste lá para o município de Laranjeiras. Ontem morreu em um acidente. Ali próximo à fábrica de cimento, a ex-candidata vereadora Maria Conceição, de 49 anos, a Seissa do Quintaleira, ela era muito querida, muito conhecida ali na região, foi candidata a vereadora no pleito passado. Infelizmente, morreu aí um trágico acidente, onde outras duas pessoas ficaram feridas. E ainda, falando sobre o interior do estado, a gente vai agora para o município de Siriri, onde a gente tem uma denúncia, Sérgio, de desperdício de água limpa. O Ricardo mandou um vídeo para a gente, onde ele fala que falta água na torneira, porém, olha o resultado, solta na tela do BG para a gente ver. Olha como é, aqui na cidade de Siriri, como é que a água escorre, olha. Isso aqui é água da caixa, olha. A caixa, ela esborra lá e sai aqui, nessa boca de lobo aqui, olha. Isso aqui não é fazamento não, olha. Isso aqui é a caixa que enche demais, ele não tem controle de encher ela, entendeu? Eu já liguei para dois rapazes lá da Adézio, nenhum dos dois atendeu o telefone. Nenhuma dessas casas aí tem água, e água esborrando assim, olha. Se eu ligar a torneira, não sai uma gota de água na torneira. Isso é todo dia, viu? Isso pode ajudar a gente aí. Olha só que situação, né? Esse registro aí foi lá no conjunto São João, na Rua C, feito pelo Ricardo, a quem eu agradeço pela participação, por ter enviado esse vídeo aí com essa denúncia. Ele disse que isso ocorre sempre, falta água em casa e água limpa é jogada fora desse jeito aí. Eu entrei em contato logo cedinho com o Flávio Vieira, assessor de comunicação da Adézio, ele informou que hoje mesmo está mandando uma equipe até o local para ver o que está acontecendo e resolver esse problema, viu Ricardo? Então fica atento, assim que a equipe da Adézio chegar aí, que resolver esse problema, dá um feedback para a gente. E você que também tem uma denúncia aí no seu bairro, na sua cidade, manda para a gente que aparece aqui na tela do Balanço Geral, não é Sérgio? Exatamente, querida, é o telespectador que faz o BG Manhã. Obrigado, Aline, obrigado, Ricardo. E olha, esborrou muita água, né? É um desperdício, eu achei bacana, esborrou demais, foi água para tudo que era canto e tem que tomar cuidado, porque é um tremendo desperdício. A água é tudo, é muito importante.